Estamos terminando mais um ano, é um ano que se finaliza. Quero agradecer a você que fez parte dessa história, dizer que foi um ano profissional grandioso, e isso tudo graças a você, que de alguma forma fez parte, de alguma forma pôde contribuir. Agradecer a todos vocês que de alguma forma nos relacionamos durante esse ano, seja aí no trabalho, na sala dos professores, na escola, no dia a dia, nas conversas pelas redes sociais, dizer que você faz parte desse meu projeto, dizer que você faz parte de todos esses planos realizados em 2023. 2024 é um ano que renasce, renasce com esperança. Espero poder contar com você novamente. Também quero dizer que eu torço muito para que você realize seus sonhos, muito para que você realize todos os seus projetos. e o que eu puder fazer, o que estiver ao meu alcance, você pode contar comigo. Um feliz ano novo para você e sua família. Feliz 2024. Bora pra cima.